CEPID Neuromate apresenta a Matemática do Cérebro, um podcast do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática. Apoio FAPESP. Bem-vindos a mais um episódio de A Matemática do Cérebro, o podcast do CEPID Neuromate. Eu sou Sofia Franco, jornalista e estudante de doutorado da ECA-USP, apresentadora desse podcast. O CEPID Neuromate desenvolve um projeto para a criação de novos equipamentos para a TMS, Estimulação Magnética Transcraniana, um método não invasivo de estimular o cérebro por meio de campos eletromagnéticos. Conversamos agora com o líder do projeto, Oswaldo Bafa, pesquisador principal do Neuromate e professor do Departamento de Física da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Olá, Bafa! Muito obrigada por participar do nosso podcast. Então, qual é o objetivo central do projeto que você desenvolve no Neuromate? Olá, Sofia! E aqueles que nos ouvem, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o nosso projeto. A ideia desse nosso aporte é fazer um desenvolvimento de nova instrumentação para aplicação de estímulos magnéticos no cérebro. Bom, por que isso é importante e por que nós estamos fazendo esse desenvolvimento? O Neuromate tem um projeto extremamente ambicioso, que é descobrir e propor uma nova matemática que possa levar a uma teoria do cérebro, explicar como que o cérebro funciona. Para que a gente possa fazer essa teoria, nós precisamos de dados experimentais, precisamos de fazer perguntas, entre aspas, para o cérebro e ver a resposta que o cérebro nos dá. E nos dias de hoje, nós estamos conseguindo fazer essas perguntas e obter respostas através de técnicas físicas diretas, né? Se você for olhar no passado como se estudava o cérebro, a gente aplicava uma imagem, mostrava uma figura para a pessoa, perguntava o que ela via e depois ia se fazendo uma teoria. Hoje, é possível a gente fazer um estímulo aos neurônios diretamente, de forma não invasiva, usando pulsos magnéticos, e medir a resposta que esses neurônios vão ter através, por exemplo, de um eletroencefalograma. Então, a gente consegue ter dados, né? Produzir dados de forma bastante robusta, que possam levar à formulação de novas teorias. Então, o nosso objetivo é desenvolver novos instrumentos que possam facilitar e levar a novas respostas sobre o funcionamento do cérebro. Bom, e o seu projeto no Neuromat apresenta um forte componente de inovação tecnológica para a TMS. Você pode fazer um panorama das tecnologias utilizadas nesse método? Então, para estimular o cérebro com campos magnéticos, a gente tem uma dificuldade bastante grande, porque focalizar campo magnético não é uma coisa fácil, né? Se você lembrar daqueles mapas que mostram o campo magnético da Terra, você vê que o campo magnético sai lá do Polo Norte e vai para o Polo Sul. Então, essas linhas de campo magnético, elas são intrinsecamente divergentes. E aí, vem uma série de desenvolvimentos na construção de bobinas, de hardware, vamos dizer assim, que possa focalizar esses estímulos magnéticos. Então, esse é um dos aspectos. O outro aspecto que a gente também está trabalhando é na automatização desses estímulos. Como é que eu posso, então, localizar e, ao mesmo tempo, manter o estímulo localizado em uma determinada região? Para fazer uma analogia, a estimulação magnética transsclandiana no passado, ela era feita baseada na anatomia externa da cabeça da pessoa. Quer dizer, você pegava marcas territoriais da cabeça, tá certo? E colocava ali a bobina e aplicava um pulso. Nós já estamos desenvolvendo há algum tempo um software que permite que a gente faça uma estimulação que a gente chama navegada ou neuronavegada. O que é isso? Eu estou fazendo agora uma estimulação baseada não em marcas externas da cabeça, mas nas estruturas internas do cérebro, através de imagens de ressonância magnética ou de tomografia computadorizada. Então, a gente está fazendo agora uma estimulação com mais precisão. E o próximo passo dentro do projeto Neuromate é agora a gente fazer uma estimulação que tenha a participação, que tenha a ajuda de um braço robótico. E, com isso, a gente pretende melhorar essa precisão. Então, se eu quiser fazer uma analogia, vamos dizer assim, com alguém que está dirigindo, é como se eu estivesse no passado dirigindo numa estrada que está com um nervoero, não enxergo nada. Quando a gente introduz a neuronavegação, é como se eu acendesse uma luz, eu começo a enxergar. E agora, com o braço robótico, é como se eu estivesse dirigindo numa estrada com um carro, tá certo? Que é autônomo, que ele pode dirigir a si mesmo. Ou seja, é mais ou menos essa analogia do que nós estamos querendo fazer hoje. E isso é uma tecnologia nova, né? Não tem praticamente... Só alguns grupos estão investigando esse aspecto. E a gente tem o desafio de introduzir inovações nessa área. E qual a contribuição esperada desses novos equipamentos, como o braço robótico, para as estratégias de TMS? Então, essa é uma questão que está, de certa maneira, aberta, né? Porque a gente vai produzir um instrumento que ainda não existe. E que nós temos expectativas de ter uma precisão muito grande das regiões que a gente vai estimular. consistência nos estímulos, de um experimento para outro. Enfim, tem uma série de atributos técnicos que vão tornar essa instrumentação única. E quando a gente tem um instrumento único, perguntas que não podiam ser feitas antes vão poder ser feitas, né? E essa é uma das questões que a gente vai levar para o grupo. O grupo está ciente disso. E agora nós vamos ter que fazer, de certa maneira, uma interação com as outras áreas e começar a desenhar novos experimentos e novos protocolos experimentais. E em termos práticos, como está sendo desenvolvida essa nova tecnologia para a TMS? Bem, a gente tem projetos de pós-graduação e de graduação associados a esse projeto. Então, são alunos que estão sendo treinados e ajudando a desenvolver essa nova tecnologia. Do lado dos recursos humanos, né? E do lado, vamos dizer assim, mais experimental, a gente tem adquirido, estamos no processo de aquisição de um braço robótico que foi desenvolvido para outras atividades. E o que nós vamos fazer, então, é fazer com que esse nosso software, né? Que foi desenvolvido ao longo de vários anos, com a colaboração de vários alunos, comece a conversar com esse braço robótico e, com isso, a gente vai, então, posicionar essas bobinas de forma mais precisa, como eu falei, e melhorar a precisão do estímulo magnético. Isso em relação ao braço robótico, mas nós também estamos trabalhando numa outra vertente, que é o desenvolvimento de novos estimuladores magnéticos. Então, estimuladores que vão ter características bastante diferenciadas. Esses dois projetos, tanto o do braço robótico como o da estimulação magnética com novos estimuladores, eles têm uma parceria com uma universidade na Finlândia, que é a Universidade Tecnológica de Aalto, e aí nós temos uma interação bastante boa, porque tanto tecnologia desenvolvida aqui está sendo transferida para lá, como o inverso. Tecnologia lá está sendo transferida para cá. Então, é uma parceria, que a gente poderia dizer ganha-ganha, e que depois eu creio que o Vitor, que está aqui conosco, poderá falar um pouco mais sobre isso. E, professor, qual a relação da pesquisa desenvolvida pelo Neuromate com a inovação proposta por esse projeto? Então, a gente espera desenvolver novos protocolos experimentais que possam gerar dados que o Neuromate vai conseguir se debruçar sobre eles e ali enxergar, visualizar essa nova matemática que se busca. Porque uma das grandes dificuldades que você tem quando estuda o órgão tão complexo quanto o cérebro é você fazer perguntas que tenham respostas que possam ser, de alguma maneira, modeladas matematicamente. Isso já vem sendo feito pelo grupo Neuromate, utilizando estímulos auditivos e vendo a resposta do cérebro. O que nós vamos fazer agora é introduzir uma nova estimulação, digamos assim, que conversa mais diretamente com os neurônios e registrar as respostas dessa conversa, entre aspas, né? E daí a gente ter sequência de dados que possa, então, oferecer para os pesquisadores do Neuromate enfim, um cenário passível de entendimento com essa nova matemática. E como a interação com os outros membros da equipe Neuromate pode contribuir para o projeto em torno das tecnologias para TMS? Bem, essa interação, ela é fundamental. Sem ela, a gente vai ficar um grupo de instrumentação conversando com nós mesmos, né? A gente já tem conversado com os outros pesquisadores do Neuromate justamente no desenho desses protocolos experimentais. Quer dizer, qual é a pergunta que pode ser feita que vai dar uma resposta e essa resposta é passível de ser modelada matematicamente. Então, para isso ser bem desenhado de uma forma robusta, a gente precisa da colaboração do pessoal da área biológica, né? Os neurocientistas, tá certo? A gente precisa da colaboração dos matemáticos para dizer olha, isso é passível de modelar, isso não é, né? E a gente entrando com a parte, digamos, física e dizendo, não, então esse estímulo é possível de fazer ou não fazer. Por exemplo, se eu quero fazer uma sequência de estímulos magnéticos que tem que ter uma certa intensidade, tem que ter um espaço temporal entre elas definido, o matemático pode querer uma resposta que não é fisicamente realizável ou então que o biólogo diga não, mas isso o cérebro não vai responder. Enfim, tem que haver aí uma conversa interdisciplinar muito forte para que a gente possa, então, trocar conhecimentos e fazer, como eu disse, um protocolo experimental que seja robusto, que na hora que você aplique ele vai produzir um resultado que, pelo menos do ponto de vista da coleção, da coleta de dados, né? Que se espera para que isso possa, então, dar depois origem a novas teorias, novas ferramentas matemáticas. Bom, muito obrigada pela participação, BAFA. Vamos ouvir agora um pingo de ontologia sobre TMS. Pingo de ontologia Eu sou Cláudia Vargas, sou professora titular do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisadora principal no CP de Neuromate. A técnica de estimulação magnética transcraniana consiste na aplicação de um pulso magnético de alta intensidade e curta duração sobre o couro cabeludo de um indivíduo por meio de uma bobina acoplada a um capacitor, produzindo, assim, a ativação do tecido neural cortical subjacente ao crânio. Esse capacitor promove uma potente corrente alternada que passa pela bobina. A variação rápida na intensidade do campo elétrico promove a indução de um campo magnético. A variação no campo magnético induz, por sua vez, um novo campo elétrico no tecido cerebral. O campo elétrico induzido pode chegar até 4 centímetros de profundidade, dependendo da geometria e da forma da bobina. Quanto maior a intensidade do campo aplicado, maior a extensão da despolarização do tecido nervoso. Além da intensidade de estimulação, com os equipamentos comerciais hoje disponíveis, é possível variar também o número de pulsos aplicados por unidade de tempo, denominada frequência de estimulação, assim como a sua distribuição no tempo. Esses diversos modos de aplicação têm sido utilizados na investigação do funcionamento cerebral, assim como em testes clínicos visando o tratamento de patologias, como a dor crônica e a depressão. Quando se aplica a estimulação magnética transcraniana na região do cérebro que controla os movimentos voluntários, é possível evocar uma resposta em músculos. Esta resposta pode ser mensurada por meio da técnica de eletromiografia. Utilizando essa abordagem, é possível construir mapas da representação desses músculos no córtex motor. Esses mapas são dinâmicos e refletem as mudanças corticais induzidas por intervenções na periferia corporal, como, por exemplo, no caso de uma amputação ou na lesão de um membro. O nosso episódio fica por aqui. Fique conectado às redes sociais do Neuromat e visite o site neuromat.numec.prp.usp.br para saber mais sobre as nossas pesquisas. Até a próxima! A Matemática do Cérebro Apresentação Sofia Franco Direção Eduardo Vicente Realização Cepide Neuromat Um projeto da FAPESP Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo do Cérebro de Cérebro do Cérebro